Aô! Fala, violeirada! Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso novo quadro Base vs Solo nós vamos batalhar em cima da música Menino da Porteira nós vamos dar uma repassada no solo de introdução e vou ensiná-los a fazer a base para um amigo seu violeiro fazer a introdução da música acompanhe o vídeo até o final que nós vamos fazer a junção da base e do solo e também fazer o ponteado da música Chora, viola! Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola e Violeiro Eu sou o Milar, mais um apaixonado pelo som da viola caipira Para você que está chegando por aqui agora, amigo violeiro e perdeu nossas duas primeiras aulas desse novo quadro Base vs Solo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das duas videoaulas da Caboca Tereza e do Cuitelinho para vocês assistirem depois Hoje nós vamos batalhar na música O Menino da Porteira um clássico da música sertaneja de composição do Ted Vieira e do Luiz Raimundo Bora tirar um som da nossa viola então? A minha viola moçada está afinada em cebolão mi maior Se a sua viola está afinada em cebolão em ré não tem nenhum problema não Pode seguir normal aí que as posições são as mesmas Nós vamos batalhar primeiro separadamente Batalhar em cima do solo, dar uma revisada no solo de introdução da música Depois nós batalhamos somente em cima da base para fazermos a introdução e depois fazemos a junção da base mais o solo Simbolo! Esse é o solinho de introdução Agora para fazermos a base nós vamos utilizar os acordes de mi com sétima que é essa posição aqui e o acorde de lá maior somente esses dois acordes moçada Eu vou manter aqui embaixo a tablatura do solo de introdução só para termos como referência E vou adicionar em cima da tablatura os dois acordes de mi com sétima e lá justamente no momento onde devemos fazer a troca dos acordes Certo? Simbolo! Se está com dificuldade ainda em tocar esse ritmo que eu acabei de fazer o ritmo de cururu Eu vou deixar aqui um card aparecendo no canto superior da tela de uma videoaula que eu já preparei alguns meses atrás em como tocar esse ritmo de cururu Vale a pena assistir lá depois moçada Antes de fazermos a junção da base com o solo Se você está gostando desse tipo de vídeo se esse material tem te ajudado não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e também se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal Vamos lá violerada Eu vou fazer a junção agora da base versus solo e vou chamar o meu companheiro aqui para tocarmos juntos Chora viola! 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 chique demais moçada espero ter os ajudado no aprendizado de mais essa base mais a introdução desse clássico da música sertaneja se você gostou do vídeo deixa aqui um comentário pra mim aqui embaixo que eu adoro ler o comentário de vocês e vou deixar também disponível aqui na descrição do vídeo o link da videoaula onde eu ensino a fazer esse ponteado que eu acabei de tocar certo amigo violeiro vamos juntos aprender a desenvolver no braço da viola caipira um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí